Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais forte E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda assim eu prevaleci Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais forte E ainda assim eu prevaleci E ainda assim eu prevaleci Suporta o que eu suportar Já quem tem raiz Já quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido, machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, caminhado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar 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 E ainda adorar Até o dia amanhã Até o dia amanhã Até o dia amanhã Amém